Olá pessoas lindas e maravilhosas aqui do meu canal, tudo bom com vocês, gente? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser eu mostrando um pouquinho aqui da minha rotina da tarde Já são meio dia, né? Eu já almocei, já lavei o cabelo Estão fazendo jejum ainda, tem muita gente que pergunta Ai, você ainda faz jejum? Ainda faço jejum, tá gente? Fiz eu acho que 15 horas de jejum, já almocei, já lavei o cabelo E consegui marcar uma consulta no Cardiologista, que eu preciso, né? Vou fazer um check-up completo, então eu preciso ir em Cardio, é conseguir marcar, graças a Deus E aí, quem sabe eu consigo gravar pra vocês um vlog, ok? Não tô saindo de casa, tô de quarentena, mas quem sabe eu consigo gravar pra vocês Indo pra consulta, gravar um pouquinho lá pra vocês, né? Quem sabe? Então, meninas, agora eu preciso dar uma ajeitada aqui no quarto Já é praticamente tarde, mas eu ainda nem arrumei minha cama Ó, quarentena, minha filha, é realidade, é isso aqui Ninguém levanta cedo em quarentena, arruma a cama cedo Todo mundo dorme até tarde Ninguém faz isso, não Eu, pelo menos, tô aproveitando bastante a cama, dormindo até tarde Tô descansando bastante, eu não tenho o que reclamar, tá bom? Então, agora eu vou ajeitar aqui o quarto, preciso lavar o banheiro e preciso arrumar a cozinha Então, eu vou fazer isso em tempo hard, gente, vou fazer muito rápido Espero, né? Fazer muito rápido Então, eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo É um pouquinho da minha rotina da tarde E eu pretendo liberar esse vídeo pra vocês ainda hoje, em tempo real Então, já vou deixando o like de vocês, se inscrevendo no meu canal E é isso, bora pra rotina da tarde Gente, vocês já viram o challenge das blogueiras? Elas aparecem lá nos vídeos, todas desarrumadas Aí elas pegam e fazem assim, olha, na tela E aí já aparecem todas lindas e arrumadas E é o que aconteceu Quem dera se fosse assim, né, meninas? É muito trabalho, né? E aí, vocês veem no vídeo e acham que é rapidinho Não é rapidinho Às vezes eu demoro quatro horas o dia inteiro Pra gravar um vídeo que vai aí, tipo, dez minutos Vinte minutos Mas era só pra descontrair mesmo Agora é isso Terminar de ajeitar aqui Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei um pente garfo da Rica Eu tava precisando pra um pente garfo Eu tava precisando bastante pra dar volume no meu cabelo Comprei outros produtinhos também de cabelo Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando meus produtos de cabelo Tanto os que eu tô usando Todos os que já acabaram Os meus favoritos Se vocês quiserem, comentem embaixo Que aí eu venho e gravo um vídeo pra vocês Mostrando todos os produtos que eu uso aqui nesse cabelo, tá bom? Isso conta pra mim Vocês estão conseguindo dormir cedo nessa quarentena? Vocês estão conseguindo? Me fala, porque eu não tô conseguindo Nem dormir cedo, nem acordar cedo Mas hoje eu preciso dormir cedo E amanhã eu preciso acordar cedo Se eu conseguir, eu falo pra vocês se eu conseguir ou não Mas tá bem difícil, gente Porque eu tô de férias também, trabalho E quando eu tô trabalhando Vocês sabem, né? Que eu acordo cinco da manhã Saio de casa cinco quarenta Então, assim, é muito cansativo Então, quando eu tô em casa Eu aproveito a caminha aqui, ó E durmo até falar que chega Mas agora, né? A gente vai lá pra cozinha Vou organizar tudo pra mostrar pra vocês A bagunça que tá lá A gente tá uma bagunça E aí, depois, banheiro Então, é isso Quarto, ok Cozinha, depois Depois, banheiro Então, eu vou fazer isso rapidinho E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente Essa é a situação real 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 Daqui da cozinha Tá? Não vai ter challenge Que nos salvem Não vai ter nada É Simplesmente Arro mais que tudo Então, vou posicionar vocês aqui No lugarzinho Pra vocês verem Organizando tudo aqui, tá bom? Gente Eu queria fazer pra vocês Um Lava a louça E fala Sabe? De lavando as vasilhas E falando com vocês Mas vai ser praticamente Impossível Porque tem um caminhão De vasilha pra lavar Então, meu amor É o que lute aqui, né? E eu vou usar Hoje, gente Eu não vou usar O detergente Pra poder lavar As vasilhas Hoje eu vou usar Um sabão caseiro Que minha mãe fez Aqui, olha Tá aqui um pouquinho No pote Coloquei só um pouquinho Porque esse sabão Ele rende demais Da conta Gente Vocês não tem noção Então O detergente Vai ficar de lado Vou usar esse sabão Que ele é ótimo Para bigode Se vocês quiserem aprender Como fazer sabão caseiro Casar Não é o sabão de barra É o sabão Tipo esse sabão mesmo Você lavar chão Dá pra lavar roupa Dá pra lavar vasilha Tipo de ter gente mesmo, né? Se vocês quiserem saber Como é que faz Dá muito like Primeiramente E, segundamente Vocês comentam aqui embaixo Hashtag Sabão caseiro Que aí Minha mãe vem aqui E ensina vocês Fazerem o sabão Tá bom? Então Tchau Vamos lá! Então, gente, ó, já terminei de lavar a vasilha. Olha só o tanto de vasilha, gente. O tanto de vasilha que eu lavei. E ainda tem as travessas, gente, que eu não coloco aqui. As travessas eu coloquei ali dentro do forno, que eu deixo elas ali. Enquanto a gente não tá usando. E os copos eu também já coloquei no lugar. Então é por isso que só tá aquilo ali. Mas é porque já tem algumas vasilhas que eu coloquei no lugar. A pia tá assim porque eu tirei tudo aqui agora que eu vou... Tô limpando o fogão. Aí depois que eu vou finalizar a pia... Gente, eu tô esfregando bastante esse fogão. Eu quero deixar ele bem brilhando mesmo. Eu tô usando o sabão da minha mãe, gente, pra poder limpar toda a cozinha, né? Vocês viram o tanto de vasilha que eu lavei com o tantinho de sabão que eu coloquei no pote? Então. Vai ver que as vasilha é tudo. Agora eu tô esfregando esse fogão aqui. Porque eu quero deixar ele um brinco. E aí eu vou terminar de limpar e já mostro pra vocês, tá bom? E aí eu vou terminar de limpar e já mostro pra vocês. Ó, gente. Já terminei aqui de limpar o fogão. Como vocês viram, ficou com um brilho muito bom, né? Coloquei essa galinha aqui em cima. Essa galinha é minha mãe quem fez. Ela faz esses artesanatos aí, gente, com produtos... Produtos que eu falo? Materiais reciclados, tá bom? Então, essa galinha, ela usou garrafa. Garrafa de vidro pra poder fazer. Então, ela sempre faz essas coisinhas, artesanatos com materiais reciclados. Então, ela sempre faz, assim, os artesanatos com materiais reciclados. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os artesanatos dela. Ela ama fazer essas coisinhas. E eu acho muito fofo pra decorar a cozinha. Então, o fogão já tá ok. Gente, agora eu vou dar uma... Só uma limpadinha aqui. Tá organizada em cima. Quase organizada. Vou dar só uma limpadinha. Colocar um paninho bonitinho. E aí eu já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Aqui em cima também já tá organizado. Vocês viram? Foi super rapidinho. Só limpei mesmo. Hoje eu decidi colocar esse paninho aqui, ó. Que eu acho uma lindeza demais. Ai, gente. Eu amo demais colocar essas coisinhas. É fofinha pra decorar a casa. Eu adoro. Gente, eu quero dar uma indicação pra vocês de produto, tá bom? Eu sei que tem muitas mamães de casa que me assistem. Muitas mamães. Muitas meninas que começaram a morar sozinha. Que estão... Que casaram de pouco, né? E precisam de diquinhas. Então, eu vou dar pra vocês uma dica de um produto. Que é esse Uau aqui. Elimina odores. Gente, pensa num produto cheiroso. Gosto demais da conta. Tem o cheiro meio que de menta. Ele é bem gostosinho mesmo. E dá pra você limpar a geladeira. Que é limpar ali o lugarzinho que o seu cachorrinho fica. Dá pra limpar frituras. Dá micro-ondas. Tira também cheiro de cigarro. Porque, não sei, que tem muita gente que fuma, né? Dentro de casa. Não deveriam, né? Mas muita gente fuma dentro de casa. Então, pra tirar ali aquele cheiro que fica, às vezes, impregnado. Esse Uau. Eu indico ele muito. Ele foi baratinho. Ele foi dois e pouco. E agora, eu vou usar ele aqui no chão. Vou dar uma limpeza aqui. E aí, eu já volto. Aproveitei também. Já passei um paninho aqui no chão, ó. E na sala de televisão, gente. Eu também já limpei, tá? A gente sempre deixa essa manta aqui. E aí, eu deixei aquela outra manta. Porque minha mãe e meu pai, eles ficam assistindo aqui televisão. E como tá frio, eles acabam ficando aqui. E aí, eles usam aquele cobertor. Aí, eu dobrei o cobertor. Deixei ali. Aqui. Aí, ali na mesa. Falta colocar um paninho na mesa. Depois, eu coloco. Aí, gente. Porque na cozinha, já limpei o chão, ó. Coloquei um tapetinho. E ali, fica com aquele... Tá com aquela sacola. Coloquei aquela sacola. Eu preciso colocar ela aqui fora. Só que primeiro, eu preciso limpar aqui fora. E depois que eu limpar, que eu vou colocar a sacola pra cá. Aí, as louças tá ali ainda pra serem secas. E é isso. Já limpei. Já coloquei aqui o cestinho de lixo. Ó, a nossa cebolinha tá assim. Ainda tá com aquelas casquinhas de ovo. Mas, gente. Olha só como que elas melhoraram. Quem viu no vídeo, viu que elas estavam todas mortinhas. E agora, elas estão lindas demais. Elas estão assim, pouca. Porque a gente já catou bastante, né? E aqui, temos um negocinho aqui. Que eu não sei que planta é essa. Eu vou perguntar a minha mãe. Aqui, ela colocou junto uma suculenta pra crescer também. E aqui, temos o capim-fidreira. Que dá pra fazer chá, gente. Também. E é isso. As plantinhas, pra quem tava com saudade. Elas estão aqui. Gente, agora eu vou tomar um café, tá bom? Eu vou... Fiz pra ser um cafezinho novinho. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas, pra ser um cafezinho. Que em casa, a gente tá tomando aquele café melita. É... Tem muita gente que fala que emagrece. Mas, eu acho que não. Acho que não tem nada a ver. Acho que o que emagrece são os hábitos alimentares da gente. Mas, me contem aí nos comentários. É... Se vocês tomam... Já tomaram o café melita. É porque o café é muito bom, gente. A gente vai falar. Não, mas ele é muito bom. Ele é um tipo de café que eu amo. É... O cheiro, o sabor. Gosto de café mais forte, né? Esse aqui eu gostei bastante. Vou comer um biscoitinho também, né? Eu gosto desse aqui, ó. Ele é o creme Clark. Esse biscoitinho aqui. Eu gosto de comer ele com queijo. Me contem aí se vocês comem ele também com queijo. Gente, eu coloco o queijo assim, ó. No meio do biscoito. E fica muito bom. Façam na casa de vocês. Me falem se vocês gostaram. Gente, minha blusa tá um pouquinho molhada. Porque eu tava limpando as coisas, né? Vocês viram lá no vasilho, essas coisas? A blusa acaba molhando assim. Mas, daqui a pouco eu vou tomar banho também. Não tem problema não. Gente, agora eu deitei aqui. Tô ali assistindo o vídeo. Amo assistir rotinas de jona de casa. Já tô ali assistindo. Dando em mentes. Que eu amo muito. E é isso, gente. Aí, daqui a pouco, eu tomo banho. E não vou fazer mais nada. Então, gente. Eu não tô gravando um vídeo pra vocês todos os dias. Porque eu sempre tô fazendo as mesmas coisas. E eu acho que fica um pouco enjoativo pra vocês. Não é mesmo? Deixem muitos comentários pra mim. Muitas sugestões de vídeos. Pra se fazer em casa, tá, gente? Na quarentena. Porque não tem nem como sair de casa. Não tem nem como gravar outro tipo de conteúdo. Então, é só dentro de casa mesmo. Mas eu espero que vocês me entendam, tá bom? E eu espero muito que vocês estejam gostando, gente. É isso, meus amores. Isso aqui é a hora que eu vou descansar um pouquinho. Fique com Deus. Um big beijo. Tchau!